No tag de volta hein rapaziada, a Michael, exatamente, a novela Michael tem um novo capítulo. Essa é a informação que eu vou trazer pra vocês agora, que vem lá da gaúcha CH de Eduardo Gabardo. E gurizada, antes de continuar o vídeo, quero falar pra vocês aí da Betano, exatamente, a nossa nova parceira oficial aqui do canal, a Betano tá te dando ainda 100% de bônus no seu primeiro depósito de no mínimo 50 reais e também tá te dando 20, isso mesmo, 20 freebats pra te jogar à vontade direto lá no site. Então eu vou deixar o link aqui ó, no comentário fixado, o QR Code também vai tá aparecendo aqui na tela e não se esqueçam, utilizem o cupom no tag pra valer esse bônus pra vocês. Fechou? Joguem com responsabilidade, vocês tem que ter mais de 18 anos pra se cadastrar. Vai lá, não perde tempo, amanhã a gente tem jogo do Imortal e tu pode fazer o teu joguinho por lá. Rapaziada, pois bem, a direção do Grêmio segue mantendo conversas com o Michael, ex-jogador do Flamengo, jogador que está de saída do Al-Rilau lá da Arábia Saudita e sempre teve um entrave entre o Grêmio e o Al-Rilau para ter o Michael por conta dos valores e pra saída dele tava bem complicada e agora o jogador deve estar saindo da Arábia Saudita, está saindo do Al-Rilau. As tentativas de contratação estão rolando desde o ano passado, o Grêmio tem contato ainda com ele por conta do Renato Portaluppi. Inclusive o Michael é muito amigo do Renato, já falou em entrevistas que deve muito ao Renato por ter tirado ele de uma depressão, ter colocado ele em destaque no Flamengo, com o Renato que motivou o jogador e por isso que o Grêmio segue mantendo conversa pra ver a situação de Michael. Não tem um acordo, não tem nada, nenhuma negociação feita, seja em andamento, o Grêmio está conversando. A intenção agora do Grêmio de fazer a contratação é uma pauta que está nos bastidores. Porém, pra isso acontecer, o jogador tem que querer e estar apto a aceitar as condições financeiras do Grêmio. Outro ponto importante pra que essa contratação aconteça, pra que essa negociação dê andamento e o porquê que essa negociação vai acontecer, sendo que o Grêmio está empilhando o atacante, Gustavo Nunes pode sair. Está muito próximo de acontecer uma saída dele. E o Grêmio, a princípio, vai acabar cedendo. Não tem como segurar. E o Gustavo Nunes saindo, o Grêmio traz um outro jogador. E esse jogador pode ser ele, pode ser Michael. Gustavo Nunes tem propostas de clubes da Arábia Saudita, tem propostas de clube da Inglaterra e da Espanha. E agora, se ele sair, pode ser que Michael, se tiver vontade de aceitar as condições do Grêmio, seja o novo reforço do tricolor. Portanto, pra confirmar, o interesse existe, é confirmado, já foi colocado pelo Grêmio. E pra acontecer o avanço, é necessário, é fundamental que aconteça a venda do Gustavo Nunes de 18 anos. O Michael tem que aceitar uma redução de salário. Só que o Michael tem uma dívida com o Renato, como eu falei. Então, essa dívida, né? Não é uma dívida financeira, é uma dívida moral, né? Com o Renato Portaluppi. E ele já declarou várias vezes. Quer jogar, quer ser treinado pelo Renato novamente. Já falou, Renato quer ele. Então, tudo isso pode ajudar pra que isso aconteça. Então, rapaziada. O Flamengo é outro time que tem interesse. O Flamengo tá em cima. Porque o Michael também disse que voltaria a jogar no Brasil no Flamengo. Também tem essa, tem esse embrólio. E, né cara, é o Flamengo, né cara? Eles conseguem dinheiro, tudo que é lugar. Eles têm muita grana. Então, pode ser que isso prejudique a negociação. Pode ser que mele a negociação do Grêmio. Porque tem o Flamengo na parada. Mas aí, vai caber ao Michael e ao seu empresário decidirem. Se, Michael, vai voltar para o Flamengo por questões financeiras. Ou vai ir para o Grêmio para um novo desafio. E ser treinado pelo Renato Portaluppi novamente. Então, é isso. É isso que está em pauta agora. O Michael está de saída. Está sendo, está recidindo seu contrato aqui até janeiro de 2025. Então, ele está saindo já antecipadamente. Já para fechar uma negociação. Para fechar uma negociação com algum clube brasileiro. Ele quer voltar para o Brasil. Pode ser Grêmio ou pode ser Flamengo. E aí, vocês gostariam de ver Michael no Tricolor? Será que é agora a hora? Comenta aí embaixo. Quero saber a tua opinião. Tamo junto. Aquele abraço. Não te esquece. Vai lá, hein. Na Betano. Cadastra. Faz ali o teu jogo. E fortalece colocando o cupom no tag. Para tu conseguir aquele bônus maneiro. Valeu, rapaziada. Fui.